Seja bem-vindo ao canal MM Comidas. Deixe o like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Ativa o sininho. Requeijão caipira. Um litro de leite. Deixar tampado fora da geladeira. Coloquei no pote de sorvete vazio. Aqui já passou dois dias. Tampar. Já faz quatro dias. Olha como ficou. Tirar e colocar na peneira. Olha que lindo. Colocar na frigideira. 300 ml de leite. Colocar na massa. Colocar no fogo. Retirar e passar na peneira. Colocar na frijadeira novamente. Mais 300 ml de leite. Deixar ferver. Retirar e coar. Colocar na frijadeira. Colocar na frijadeira novamente. Colocar na frijadeira novamente. Mais 300 ml de leite. Colocar na frijadeira. 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 A massa fica uma liga, esse é o ponto. Colocar 50 gramas de manteiga na frigideira. Colocar a massa. Mexa sem parar. Uma colher de café de sal. Mistura tudo muito bem. Pronto! Colocar no pote. Deixar na geladeira de um dia para o outro. Pronto! 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 Olha, ficou top essa receita. Sensacional! Pronto! 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 Tronto! Prode tetapro ISO